Fularos de cá no Natale! Pôs rapazes do Último React, ok, que estão a dizer que eu não posso estar a reagir a comer, aqui estamos. A comer. Por isso não levem a mal. Ou então levem. Comentem. Deem like. Não é caso para tanto? É caso é, puto. Eu, para mim, não quero chatear, puto. Estão-me a dizer aqui que eu mandem quem joga e quem não joga, mano. Foda-se, sou o gajo mais liberal aqui da cena. Quanto mais liberal, mas o people fica a fazer drama aí no chat. Tipo que é uma gajo da cena. Já se for morrer amanhã, puto. Não vou ter dinheiro para pagar a conta, puto. Só porque eu mandei uma vez um kart, mano. Foda-se. Coitado, é OTP, mano. Vem cá fazer figura já. Agora já não dá para carregar. Depois para meter o mamo no TikTok, mano. Caga nisso, mano. Já caguei. Já caguei e já vou fazer só solo queue. Acabou. Acabou, mano. Acabou. Só solo queue que eu faço, mano. Está aqui dito. Podem tirar. Podem tirar até... Clip. O que é isto? O que é o Pan-Natal? É o Rick. Olha o Cedric! Eu vi muita gente a dizer que eu devia passar o Natal em casa da minha mãe e não sei o quê. Agradeço o pessoal. Entendam uma cena por toda. Não, Zayder. Não vi. Não vi. Não vi. Eu estou a pegar aquela do... O Natal neste verão. Acho que é que é isso, né? Aprende. É o Natal. O Natal. Isto é música dele. O Natal, o Natal. Isto é como dizer Camões. Amor, ser fogo, cardeus. Amor, ser fogo, cardápios. Ser... cardumes. Amor, ser fogo, cardumes. Amor, ser fogo, cardumes. Olá, eu sei. Sente que eu te mostrares. Como o Algarve não é fácil ele chegar. O outro carro é portado e não oferece bufeio. Com dois sempre atrasado, com greves da CP. Para faro, para faro, para faro, faro. A Nacional demora para cacete e a autostrada tem portagem ou via verde. Eu vendi o meu merced. Para faro, para faro, para faro, faro. Não há canoa, fede e nem crujeiro. Para este tratá pelo piquês de camionete. Multiplicado por cento. Para isto fico no norte, como um bom pitoco. Pesquiro a FIFA coins e com curto de sorte. Saí-me lá à porta. Feliz Navidad. Oh, gado! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Excepto o bom indiano que me quis roubar. Ai, gente. Ai, é, puto. What the fuck? Meteu o... Isto é o António Costa, não é? Mano, qual é a vibe, mano? Mas a gente reage aqui já para deixar bem assente que estamos a reagir e já fizemos, mano. Se não, mano, o people vai-me crucificar já. Seis, 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 seis. Mano! Isto foi ontem, boy! Como é que lhes anda bem? Mano! 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 Isto foi ontem, boy! Mas trabalham bem! Estão a trabalhar muito, mano! Mesmo no olho da notícia já dizia o Andertuga! Bulgarian Snake! Vais-me dizer que eles são os Simpsons, oh Bia! Fogo! Adivinham tudo já! Já estão a adivinhar tudo! E no final os fulanos entenderem Fazer as pazes é o melhor que têm Que juntos somos os mais fortes! É eu que olhe irei! E aproveitem esta data festiva Com o Toy fumemos todos uma sativa Que no Natal Ninguém leva a mão! Olha aí! Olha eu aqui! Porra! Fizeram mesmo assim com esse... Eu tava com o cabelo pintado, mano! Ou não tava? Ah! Isto aqui foi no Q&A! O Q&A do quê? Mas eu nem tô assim agora, mano! Isto aqui tá estranho! Como é que eu tô todo vestido de black? Não tô a perceber! E eles roubaram o quê? E eles roubaram o quê? Não sei, mano! Tudo full de black, mano! Mano, cheio! Mano, faz mal! Tamo aqui! Tamo aqui! Vencemos, família! Vencemos! Já aparecemos dos fulanos de cá! Vencemos, mano! Quem é este gajo? Tipo, sei que... O Dark, Gato Galáctico... Window? O Window tá todo parecendo um Cota! Ah, uma porra! Tá sem cabelo aqui, mano! Não tô a perceber! O Ant! Tá aqui o Circásio! António Costa! Quem é este gajo? É o Toy? Quem é que é este aqui que tá a dormir? O Toy! Não é o Toy nada! Não sei quem é que é! Não sei quem é este aqui também, mano! Isso era o Carnaval, não é? Caralho! O Ronaldo a fumar beck! O que é que se tá a passar aqui, mano? Ah, tá na mesa do papel! Ah, não vi! Poda, cheio de easter eggs! Vocês não estão a ver isto aqui pela décima vez! Ah, Toy, o Ronaldo... Casio, o Ant, Nuno... É o Nuno aqui? Nem parece o Nuno, mano! Estão a passar bem aqui uma coisa, mano! Olha, mãe! Eu nem ia levar a mal, mas este bacalhão está completamente desensabido! Doze estrelas no Uber EITAS! Acabou? Este foi pequeno! Não... Ai, eu ia com caralho! Feliz Natal! Feliz Natal! Obrigado! Feliz Natal! Vamos lá.